Bom, no Dia Internacional contra o Antissemitismo, uma notícia assusta a comunidade judaica. Segundo o estudo da Confederação Esselita do Brasil e da Federação Esselita do Estado de São Paulo, o antissemitismo está em alta no país. A gente chama agora a repórter Letícia Miamotto. Letícia, boa noite, bem-vinda. Inclusive, essas denúncias aumentaram desde o início da guerra, não é isso? Oi, Tiago. Olha, os casos aumentaram e muito, viu? Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Olha, o antissemitismo aumentou no Brasil em quase mil por cento desde o início da guerra entre Israel e o Hamas no dia 7 de outubro. Para ser mais específica, tem dois dados que chamam bastante atenção. De janeiro a outubro deste ano, as denúncias de atos e também ameaças contra o povo judeu aumentaram em 133% no país. Isso em comparação com o mesmo período do ano passado, portanto, de 2022. Já em outubro deste ano, de fato, os casos explodiram. Ao todo, foram registradas 467 denúncias contra 44 que foram registradas também no mesmo mês do ano passado. A comparação sempre aí com 2022. Essa diferença de outubro, né, de 2023 para 2022, representa aí um aumento de 961%. Por isso, o levantamento diz que o crescimento foi de quase mil por cento nos casos aqui no país. Os dados foram levantados pela Confederação Israelita do Brasil e também pela Federação Israelita do Estado de São Paulo. A partir desses dados, os órgãos também passaram a discutir maneiras de evitar esse tipo de situação, né, esse tipo de crime. Bom, nessa quinta-feira, como você citou, o Dia Internacional contra o Fascismo e o Antissemitismo, o Instituto Brasil e Israel lançou um guia contra o antissemitismo. De acordo com o próprio instituto, esse manual será fornecido em todo o país de forma gratuita, justamente para ajudar as pessoas a identificar aí uma possível situação e também saber como agir em caso que consiga identificar uma situação contra o povo judeu. Entre os casos que aparecem no manual e se destacam, aparecem aí, que a gente pode citar, ofensas a uma pessoa ou judeus como um grupo, né, como um todo, difamações, discurso de incitação ao ódio em manifestações públicas, por meio de redes sociais e outras plataformas também, pichações com símbolos nazistas, violência física, cerceamento de direitos e até mesmo assassinatos. Vale destacar, Tiago, o último ponto, que o Instituto considera que nos últimos tempos, né, esses casos já eram registrados com maior frequência, mas que a partir de fato do início da guerra entre o Israel e o Hamas, os casos tiveram um aumento preocupante. É de fato dados que causam uma preocupação muito grande em relação não só ao país, como também de todo mundo. Tiago. Tícia, mesmo trazendo as informações, as consequências da guerra, você volta daqui a pouco com outras informações. Bom, e essa quinta-feira foi mais um dia de informações desencontradas em relação à saída dos brasileiros que estão na faixa de gás. Agora, a nova expectativa é de que eles possam deixar o território amanhã. Já temos aqui os nossos comentaristas, a nossa Dora Kramer, o Nelson Kobayashi aqui nos estúdios. Boa noite a todos. Dora, bem-vinda. Situação de agonia dos brasileiros em meio a essa discussão também do antissemitismo que a guerra vem provocando e deixando o mundo inteiro em alerta. Dora. Boa noite, Tiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Bom, em relação ao antissemitismo, a explosão do antissemitismo, ele não foi inventado com a guerra. O que é triste e assustador é que ele estava aí. Ele está aí. Aí explode. Eu não sei se é correto chamar isso vis-à-vis a lei, acho que o Kobayashi pode explicar melhor para a gente, se isso não é racismo, se isso não é enquadrado num crime de racismo. Esse é um ponto, né? E também não é algo que acontece só no Brasil. Infelizmente, é no mundo inteiro a gente vê, né? Fala-se sempre, normalmente, do holocausto, que horror. Aí, quando explode uma guerra, esse tipo de sentimento vem à tona. Quanto aos brasileiros, parece que finalmente agora, porque em nenhum desses dias que a gente estava com a expectativa, houve, assim, uma afirmação como essa agora. Então, parece que tudo vai se resolver, tudo vai se acalmar. E aquelas ideias, aquelas teorias que estavam por aí de que Israel estaria retaliando o Brasil por causa de uma posição, aquilo realmente não fazia o menor sentido. Até porque hoje, durante o dia, houve estremecimentos muito mais difíceis do que qualquer coisa anterior. E não aconteceu isso. Era realmente uma questão de prioridade, de fila. Afinal de contas, eram de 7 mil ou 8 mil pessoas que estavam naquela situação. Parece que cerca de 3.500, 4 mil já saíram. Então, amanhã, tomara que dê tudo certo. Então, amanhã, tomara que dê tudo certo.